A Flávia Marrone produziu uma reportagem para o momento da vida que às vezes a gente nem planeja. Sei, muitas vezes ninguém se dá conta, mas existe um jeito correto de usar muleta, bengala, olha só. Está se recuperando de uma cirurgia, machucou a perna ou está com falta de equilíbrio? Nada de sair por aí sem orientação. Andar de muleta, de bengala ou caminhar com a ajuda de um andador não é tão simples como pode parecer. Se esses acessórios aqui forem usados de forma errada, podem provocar dor ou até lesão. A Flávia é fisioterapeuta e sugeriu pra gente esse assunto. É muito comum ver as pessoas andando com esses acessórios de forma errada? Com certeza, é muito comum hoje em dia as pessoas não tem uma indicação específica de o que usar e acabam usando de forma errada. O que é mais comum se ver errado por aí? O mais comum é a altura da bengala ou da muleta de forma errada no sentido de altura. Muleta, bengala e andador, muito altos ou muito baixos, prejudicam principalmente a coluna. Está com a perna quebrada pode acabar fazendo uma lesão até no braço? Pode, uma lesão de coluna, de braço, cotovelo, o ombro, em geral, estando errado pode sofrer outras lezões. Alguns não têm essa regulagem. Eu sempre indico para os meus pacientes que eles utilizem sempre esses que têm o regulador de altura. Porque aqui eles acabam que às vezes, ah, vou levar amanhã pra arrumar, vou levar depois da manhã e vai levando. E daqui a pouco ficou de forma errada usando o aparelho por muito tempo e prejudicando. O grande erro do uso desse tipo de muletas é soltar todo o peso embaixo do braço. Causando lesões de nervos e também a nível vascular. O correto é fazer força pra caminhar com a ajuda dos braços. Ela deve estar a 2, 3 centímetros da axila e o cotovelo fletido mais ou menos 30 graus. O apoio que deve ser feito é no punho e não na axila. O paciente deve estar com o apoio do punho e mãos bem firme. E o apoio do antebraço, 3 dedos mais ou menos abaixo do cotovelo. E mais ou menos 15 centímetros da bora lateral do pé. Esse é o posicionamento correto. Atenção pra outro cuidado. Nunca use a muleta do mesmo lado da lesão. Ela deve estar do lado oposto ao machucado pra dar a estabilidade que a pessoa precisa. O posicionamento correto da bengala é que o cotovelo do paciente fique mais ou menos fletido 30 graus. E também a altura de acordo com a altura do punho. O braço estendido da altura do punho. Também tem os reguladores, né? Embaixo a gente tem os reguladores de altura. Sempre mantendo o cotovelo flexionado mais ou menos 30 graus. Na verdade essa é uma regrinha que vale pra todos. Sempre o cotovelo tem que estar flexionado a 30 graus. Isso, a 30 graus, porque é uma posição de conforto, não gera lesões a nível de cotovelo, de punho ou ombro. Todos os pacientes, as pessoas que precisam utilizar uma bengala, um amuleto, um andador, devem ter uma orientação antes.